Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom. Bom, presidente, importante ação que foi iniciada aí pela Câmara Municipal, né, que inclusive está dentro aí, né, desse projeto que a Câmara iniciou, que é onde aí as loteadoras têm que construir aí casas destinadas para a área da segurança pública. Realmente, com certeza, isso ajuda e muito na questão da segurança do município, né, presidente? É positivo, é uma deficiência que o município de Querenci tem no sentido de fazer com que os policiais venham para o município de Querenci desenvolver o seu trabalho, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Judiciária Civil, em relação aos altos custos que tem na questão de aluguel, até mesmo em virtude disso. A Câmara Municipal, em 2018, através de um projeto de lei, nós fizemos uma alteração, né, que é o projeto do parcelamento do solo, através dos vereadores, tanto na época o vereador Vavá, eu como vereador dessa casa, juntamente com os demais vereadores, tivemos essa iniciativa e fizemos essa alteração na lei, dizendo que os loteadores teriam, né, a cada 0,5% de construção realizada dentro dos seus loteamentos, a obrigatoriedade de fazer uma casa para atender a demanda da segurança pública do município. É fato esse que nós também brigamos junto com o Governo do Estado, na época que construiu o conjunto Armando Zang, para que nós também tivéssemos essa oportunidade de estar contemplando a segurança pública do município e facilitando a vinda deles para dar segurança à nossa cidade, ao nosso cidadão. É muito importante esse projeto. Haja visto, que eu vou deixar bem claro aqui, que não é um projeto habitacional, entendeu? Isso aqui é um projeto que ele deu início no ano de 2018, após a alteração dentro do plano diretor, no parcelamento de solo, que foi uma iniciativa nossa da Câmara Municipal de Vereadores, através de todos os vereadores da época, do quais hoje, em nome de todos os vereadores atual, quero parabenizar a Câmara Municipal por essa atitude que teve nessa época e dizer que nós ficamos muito felizes, parabenizar o seu Manuel, que é o proprietário do Jardim América, juntamente com todos os seus familiares, por estar construindo e obedecendo tudo aquilo que está na lei. E além disso tudo, é dizer que eles, além de atender o que está na lei, eles também foram parceiros para atender tanto a questão social e a segurança pública do município. E se você observar, na prática, onde mora um policial militar, com certeza a presença da segurança vai estar todos os dias naquele bairro. Então o nosso objetivo, na época que nós fizemos essa alteração no parcelamento de solo, foi também com esse intuito, de trazer o policial para dentro de cada bairro e fazer com que a presença deles intimide a questão do próprio roubo, de todos os processos ilícitos que vêm atingir a nossa comunidade. Então esse foi o princípio que nós tivemos e graças a Deus hoje a primeira casa sendo entregue. Hoje nós podemos dizer que esse projeto é um projeto único no estado de Mato Grosso e esperamos que nos próximos meses outras casas também serão entregues para amenizar a situação dos policiais, para que nós possamos valorizar também o policial e fazer com que esse tenha mais motivação para trabalhar em prol da nossa comunidade. Bom, presidente, esse ato aqui hoje fica como uma prova clara para a sociedade que o trabalho dos vereadores que são realizados dentro da Câmara acaba chegando na ponta final, ou seja, impactando na vida da sociedade. É positivo. Muitas vezes o cidadão acaba fazendo com que o vereador tenha o poder de executar. O vereador, ele é a parte legislativa de todo o processo político neste país que vivemos no regime democrático de Estado de Direito. Então, na verdade, o vereador, ele é legislador. Então é nessas oportunidades de você fazer as propostas dentro dos projetos, tanto que seja numa emenda ou que seja através de um requerimento, de uma indicação, que você faz com que o cidadão lá na ponta é contemplado. Eu costumo dizer que dentro do tripeio parlamentar, com a PPA, LDO e a LOA, o vereador, ele se torna a maior força política dentro do contexto, tanto município, estadual ou federal. E desta feita aqui, falando especificamente desse ato aqui, hoje foi uma ação da Câmara Municipal dentro do projeto de parcelamento do solo, entendeu? É no plano diretor para contemplar o cidadão. E dessa forma com o quê? Com segurança. A partir do momento que nós aprovamos que cada loteador que tenha a quantidade construída dentro do seu laxamento, o 0,5% tem que ser destinado à segurança pública, faz com que você contemple um integrante da segurança pública, que seja da Polícia Judiciária Civil ou da Polícia Militar, e fazendo com que ele, morando no bairro, dá segurança total, aquele bairro ali, a nossa cidade, e também você incentiva mais ele no dia a dia, no trabalho, no desenvolvimento da sua função dentro do nosso município. Bom, conversamos agora também com o Valdenício Anjos, ele que é o secretário de Administração do município de Querência. Bom, Vavá, importante momento para o município, uma sementinha que foi plantada lá atrás, no ano de 2018, na época em que você também fazia parte da vereança. E hoje, é claro, surgindo o efeito e dando frutos, né, Vavá? Como que fica aquela sensação do desejo, do dever cumprido, de estar junto com a população? Bem, Edson e todos da imprensa, para mim é uma satisfação muito grande, satisfação pessoal de ver que uma ação que nós fizemos lá em 2018, quando, no processo legislativo, através da lei 1133 de 2018, implantamos uma emenda na lei do parcelamento do solo, que fazia com que cada loteador tivesse a disponibilidade de 0,5% dos lotes que eles tivessem de implantação dentro do loteamento, esse 0,5% seja disponibilizado uma casa de até 56 metros quadrados para estar sendo disponibilizado para os órgãos de segurança pública. Hoje eu fico feliz, estou hoje como secretário de administração, mas fico feliz porque algo que a gente implantou, que a gente, como foi dito, né, a gente plantou lá atrás, hoje a gente vê o resultado. Ações que chegam no final com saldo positivo. Hoje os órgãos de segurança pública têm a oportunidade de estar usufruindo desse imóvel, um imóvel que foi hoje entregue pelo Poder Executivo, nós estivemos aqui representando o Poder Executivo, na ausência do nosso prefeito, Fernando Cogei, e tivemos aqui a oportunidade de fazer essa entrega de um ato que surgiu em 2018 e que, através dessa lei, hoje nós temos a disponibilidade de auxiliar a segurança pública. Sabemos a dificuldade que a segurança pública tem dentro do nosso município quando dificulta a vinda de policiais militares por causa do valor alto de aluguel. E quando fizemos essa ação foi pensando exatamente nesse incentivo. Não é um imóvel que está sendo doado, é um imóvel que o município está cedendo aos órgãos de segurança pública para auxiliar a segurança pública dentro do município. E também, aonde tiver essa casa, com certeza o setor tem uma segurança maior, porque nós sabemos que o policiamento estará ali todos os dias passando naquele local. E nós tivemos a visão pensando nisso, deu resultado, e hoje temos aqui a oportunidade de fazer essa entrega. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao Poder Legislativo, Poder Executivo, aos loteadores que hoje fizeram aqui essa entrega, e nós ficamos felizes de uma ação que teve um resultado positivo. A primeira residência é entregue e as próximas, já dos passos do loteamento, serão entregues tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Exatamente, enquanto os órgãos de segurança pública dentro do nosso município, são os órgãos de segurança pública que serão beneficiados. Bom, Tenente André, hoje um momento importante para a segurança pública, para a Polícia Militar, de que forma o senhor vê, o senhor acha que isso vai contribuir e vai beneficiar com a segurança pública no município, a entrega hoje de uma casa que irá auxiliar na moradia para o policial? Ah, isso influencia diretamente no resultado, na qualidade do trabalho policial. Uma vez que o município disponibiliza esse mecanismo, o interesse de policiais virem, servirem em querência, é maior. E os policiais que já estão aqui se sentem valorizados, motivados, e, consequentemente, oferecem um serviço de qualidade maior à população. Alessandro, de que forma o senhor avalia esse trabalho, esse empenho do poder público, do poder legislativo, do poder executivo, para o auxílio com a segurança, com a Polícia de Querência? A Polícia Militar sempre foi muito bem atendida pelas instituições municipais, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, os secretários, nunca deixaram de nos ajudar, sempre foram parceiros relevantes no desempenho da nossa função. A gente fala com o Elton Ferreira, ele que é a Ciel, no caso, responsável pelo loteamento. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a satisfação de vocês estar cumprindo essa lei, mas também estar contribuindo com a segurança pública no nosso município com a entrega dessa casa. Isso. A gente fica feliz, porque é um processo demorado, mas a gente conseguiu. Então, a gente, assim, em meio ao trabalho, tudo, a gente com a Prefeitura, tinha esse termo, a gente resolveu o mais rápido possível entregar dentro do prazo. Então, assim, né, pra nós que estamos entregando é um alívio, né, porque é uma coisa a menos na nossas costas, né. Mas a gente fica alegre também, porque o pessoal que vai fazer uso da casa, né, que vai ser, a gente sabe que vai ter um benefício muito grande, né, principalmente pros policiais, pra eles que vão morar aí. Então é isso, a gente fica alegre, né, que tá cumprindo o nosso papel, né, aqui no município, que é a lei, então a lei tem que ser cumprida e a gente, né, fica alegre por estar cumprindo esse papel, tá.